Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 17 horas de segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, após passar o final de semana na casa do namorado, Débora de Lima retornou ao apartamento onde morava com sua mãe, Luciana de Mello Ferreira, de 49 anos, na quadra 2 do Sudoeste Econômico, no Distrito Federal. Ela estava acompanhada pelo namorado Yuri. Ao tentar abrir a porta, Débora percebeu que estava trancada com a chave tetra e precisou chamar um chaveiro. Yuri foi o primeiro a entrar no apartamento e encontrou Luciana caída no chão da sala sem vida. No mesmo instante em que viu a cena, ele fechou a porta, evitando que Débora visse a mãe morta. O corpo apresentava múltiplas perfurações causadas por um instrumento pérfuro cortante. O caso foi encaminhado para a investigação pela terceira delegacia de polícia. Segundo a delegada-chefe, Cláudio Alcântara, a principal hipótese era de feminicídio. E o principal suspeito era o ex-namorado de Luciana, o vigilante Alain Fabiano Pinto de Jesus, de 45 anos. A polícia também suspeitava que Luciana estivesse morta há pelo menos dois dias, pois a última vez em que ela foi vista foi no sábado, 21 de dezembro. Durante a investigação, descobriu-se que no domingo, 22 de dezembro, um dia após o crime, Alain passou mal no trabalho e foi levado para o hospital por colegas. Em 24 de dezembro, ele foi preso pela polícia militar no hospital de base, onde permaneceu internado sob custódia. De acordo com o delegado-chefe da terceira delegacia de polícia, Ricardo Viana, que também participou da investigação, havia um histórico de violência doméstica e familiar entre o casal. Luciana era divorciada e mãe de um casal de filhos. Por 22 anos, ela trabalhou como funcionária terceirizada do Tribunal Superior do Trabalho. Em abril de 2019, durante um encontro de motociclistas, Luciana conheceu Alain, que morava em Ceilândia. Com cerca de dois meses de relacionamento, Luciana começou a perceber sinais de perigo e relatava as primeiras discussões com Alain. Após uma viagem de moto a Pirinópolis, em Boiás, Luciana compartilhou com uma amiga sua preocupação com a velocidade e a forma irresponsável com que Alain dirigia. Com o passar do tempo, Luciana tornou-se cada vez mais reservada e discreta sobre o namoro, deixando de fazer qualquer comentário sobre a relação. No final de agosto, durante uma conversa sobre relacionamentos abusivos, Luciana desabafou para uma colega de trabalho, expressando que não estava mais tão feliz com Alain. Ela mencionou que pensava em se afastar dele e que, às vezes, sentia que Alain lhe fazia mais mal do que bem. Esse desabafo coincidiu com a primeira explosão pública de Alain. Em julho, após uma discussão, Luciana se recusou a deixá-lo entrar em seu apartamento, o que resultou em Alain quebrando toda a vidraçaria da portaria do prédio. Essa confusão causou temor nos demais moradores do bloco. Sendo o zelador do prédio, Geraldo Gonçalves de Souza, após o roupante de raiva, Alain ficou com medo de que alguém acionasse a polícia. Ele, então, conversou com o síndico e, no dia seguinte, pagou pelo prejuízo causado. Em outubro, ocorreu o segundo episódio de violência. Alain deliberadamente dirigiu o carro em que estavam em direção a uma árvore após Luciana tentar terminar o relacionamento. Para se salvar, ela pulou do veículo em movimento momentos antes da colisão, resultando em ferimentos. No trabalho, Luciana pediu licença médica, alegando ter machucado o joelho ao cair devido ao consumo excessivo de álcool. Luciana prestou queixa na primeira denegacia de polícia e Alain foi preso em flagrante e acusado de tentativa de feminicídio. Ele passou duas semanas detido, mas a justiça concedeu-lhe liberdade provisória em 21 de outubro, após uma audiência de custódia. Para ser solto, Alain precisou pagar uma fiança de R$ 2 mil e cumprir uma medida protetiva que incluía manter uma distância mínima de 500 metros de Luciana e usar uma tornozeleira eletrônica. No dia 4 de dezembro, Luciana solicitou a retirada da medida protetiva contra Alain, alegando não estar mais em situação de risco. Serrando pessoas próximas a Luciana, ela não acreditava que Alain voltaria a procurá-la e pensava que ele a deixaria em paz. O pedido foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No entanto, contrariando as expectativas de Luciana, Alain não a havia esquecido. Treze dias após se lembrar do monitoramento eletrônico, em 17 de dezembro, Alain tentou retomar o contato com ela. Determinado a reatar o relacionamento, ele deixou um bilhete no parabrisa do carro de Luciana. No bilhete, ele dizia, abre aspas, Eu te amo, faça contato comigo pelo WhatsApp, fecha aspas. Luciana optou por não responder. Ela compartilhou a tentativa de contato com alguns amigos e familiares e foi convencida a registrar uma queixa. No entanto, devido aos preparativos das festas de final de ano, Luciana adiou a ida à delegacia e decidiu esperar até a segunda-feira, 23 de dezembro, para fazê-lo. Infelizmente, não deu tempo. No sábado, 21 de dezembro, imagens do circuito de segurança revelaram que Alain chegou ao edifício de Luciana às 20 horas e 31 minutos. Alain digitou a senha de acesso na portaria e subiu as escadas até o quarto andar. Ninguém o viu entrar e ele permaneceu à espreita por cerca de duas horas. O zelador do prédio, que normalmente trabalhava de segunda a sábado e costumava dormir no local, não estava presente naquele sábado, pois havia saído ao meio-dia. Às 22 horas e 32 minutos, Luciana chegou ao prédio. Ela estava sozinha. Depois de ter passado a tarde no shopping com a filha, ia deixado na casa do namorado para o fim de semana. Quando Alain percebeu que Luciana havia chegado, desceu correndo as escadas em direção a ela, segurando o objeto nas mãos, possivelmente a arma do crime. Ao notar a presença dele no corredor, Luciana tentou fechar a porta, mas Alain a segurou com as mãos e forçou a entrada no apartamento. Em seu depoimento, Alain afirmou que foi ao local na tentativa de reconciliar-se com Luciana, mas ela recusou-se a ouvi-lo. Ao encontrá-lo, ela tentou expulsá-lo do apartamento, resultando em um confronto físico, no qual Luciana teria pegado uma tesoura para atacá-lo, mas Alain teria se defendido. No entanto, essa narrativa não se alinhava com os resultados dos laudos periciais. Das 48 perfurações encontradas no corpo de Luciana, a maioria estava nas costas dela. O laudo pericial indicou que Luciana apresentava cortes nos antebraços, sugerindo uma tentativa de defesa contra o ataque. Além disso, o DNA encontrado sob as unhas de Luciana coincidia com o de Alain, indicando que ela tentou se defender dele. Para os investigadores, as evidências apontavam para uma discussão entre os dois, seguida por uma agressão violenta por parte de Alain. Ele teria utilizado um instrumento pérfuro cortante, possivelmente uma faca e uma tesoura, para desferir os golpes que resultaram na morte de Luciana. A causa da morte foi determinada como choque hipovolêmico, causado por ferimentos provocados por objeto cortante e a consequente perda de sangue. Alain relatou à polícia que, após ferir Luciana, permaneceu no apartamento por cerca de meia hora, observando-a agonizar, gemer e gesticular. Ele confessou que a deixou ainda com vida quando saiu do apartamento, o que significa que Luciana sangrou até a morte. Alain deixou o prédio carregando a bolsa de Luciana, que continha seu telefone celular, objetos pessoais e as armas do crime. Ele desceu os degraus silenciosamente, tomando cuidado para não ser visto, e ao abrir a porta, utilizou o casaco para evitar deixar impressões digitais. Segundo os investigadores, Alain levou a bolsa de Luciana com a intenção de simular um atrocínio, roubo seguido de morte. Alain relatou que aproveitou o trajeto até o Riacho Fundo 2 para jogar a bolsa de Luciana pela janela do carro. No dia seguinte, 22 de dezembro, Alain trabalhou normalmente. Ele era vigilante no Ministério da Economia, segundo o porteiro do prédio onde ocorreu o crime. Na segunda-feira, 23 de dezembro, antes do corpo de Luciana ser encontrado, o mau cheiro vindo do apartamento começou a incomodar os vizinhos, mas ninguém sabia a razão. No final da tarde da segunda-feira, após a descoberta do corpo de Luciana, Alain deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte com traumatismo crânio encefálico. O médico constatou que Alain realmente apresentava microlesões no cérebro. No dia seguinte, 24 de dezembro, ele foi transferido para o hospital de base, onde foi localizado pela polícia militar e preso. Não foi possível determinar com certeza se as lesões apresentadas por ele foram provocadas por Luciana durante o confronto ou se Alain teria tentado contra a própria vida. Ele aparentava estar desorientado, confuso e afirmou não saber o que estava acontecendo, além de negar conhecer Luciana. Quando questionado, Alain afirmou não se lembrar do motivo que o levou ao hospital. Serendo uma amiga de Luciana, quando conversavam sobre casos de violência doméstica, Luciana sempre dizia que até poderia apanhar, mas que também acabaria com o agressor. Luciana foi sepultada em 25 de dezembro no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. Em audiência de custódia, realizada na mesma data, a justiça decretou a prisão preventiva de Alain. Segundo o delegado Ricardo Viana, o crime foi enquadrado como homicídio qualificado pela emboscada, motivo fútil e feminicídio. No dia 2 de janeiro de 2020, após ficar 11 dias internado, Alain foi transferido para o centro de detenção provisória, localizado no complexo penitenciário da Papuda. Ele foi colocado em uma cela com um número menor de internos, que aguardava o julgamento por diversos tipos de crimes. Alain foi pronunciada a julgamento pelo tribunal do júri, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo dorpe, pelo meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões de gênero, caracterizando o feminicídio. Durante o período que antecedeu seu julgamento, Alain permaneceu sob custódia, aguardando o desfecho do processo. Em 1º de dezembro de 2021, quase dois anos após o terrível crime, Alain Fabiano Pinto de Jesus recebeu a sentença de 24 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-namorada, Luciana de Mello Ferreira. A pena determinada foi de cumprimento inicialmente em regime fechado, negando qualquer possibilidade de liberdade para o réu. Durante o julgamento, a defesa de Alain alegou negativa de autoria e solicitou sua absolvição, argumentando que o ato teria sido involuntário. Contudo, os jurados reconheceram tanto a existência do crime quanto a autoria. Além disso, aceitaram todas as qualificadoras. Ao determinar a pena, o juiz presidente do júri enfatizou a intensa culpabilidade de Alain. Segundo o magistrado, depois de manter um relacionamento conturbado com Luciana, que era agredida verbalmente e amensada quando Alain apresentava roupantes de agressividade, passou a persegui-la insistentemente ao não se conformar com o fato da mulher ter conseguido quebrar o ciclo de violência a que estava submetida. O magistrado também destacou a necessidade de manter Alain preso, argumentando que ele apresentava uma ameaça à ordem pública. Dada a natureza extremamente violenta, e premeditada do crime, juntamente com seus traços de extrema agressividade, Alain entrou com recurso contra a decisão do júri, buscando reverter a sentença aplicada. No entanto, o tribunal não viu necessidade de alterar o veredito, mantendo assim a condenação anterior. Alain cumpria a pena no Centro de Detenção Provisória 1, na Papuda, até ser encontrado morto dentro de sua cela em 3 de abril de 2023. A vara de execuções penais do Distrito Federal determinou a instauração de um processo para investigar a morte de Alain. Conforme comunicado da vara de execuções penais, há suspeitas de que ele tenha tirado a própria vinda. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que o detento estava com um lençol amarrado na grade de ventilação e ao redor do pescoço. Foi realizada a perícia pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal e iniciado o procedimento investigativo para esclarecer os acontecimentos. A nota ressaltou que Alain estava sozinho na cela. Dois dias depois, em 5 de abril, a justiça recebeu uma petição da advogada de Alain alegando que ele foi agredido por policiais antes de sua morte. Anteriormente, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal havia encaminhado um ofício à vara de execuções penais solicitando informações sobre o falecimento do condenado. Em 27 de março, os deputados distritais foram informados de que Alain teria sido agredido por agentes penitenciários ao ser transferido de cela. Segundo o documento, o detento relatou ter sido vítima de diversas agressões físicas, ameaças e retirada injustificada de produtos de higiene. Ele também solicitou que as câmeras internas de segurança fossem analisadas para comprovar as violências sofridas. A defesa de Alain negou vehementemente que ele tenha tentado contra a própria vida e afirmou que a família não acreditava na versão apresentada pela unidade prisional. De acordo com a advogada de Alain, Kenne Moreira, constatado qualquer indício que contradiga a narrativa, a defesa espera responsabilização, seja pela ação ou omissão dos agentes do Estado. Ela afirmou ainda que, tão logo concluída a perícia e apresentados os laudos, constatada a responsabilidade do Estado, as medidas judiciais serão adotadas a pedido da família de Alain. Até o momento, não houve divulgação de qualquer atualização sobre a investigação da causa da morte de Alain. Em setembro de 2023, a punibilidade de Alain foi declarada extinta devido ao seu falecimento, resultando no arquivamento do processo. Você se lembra ou conhecia esse caso? e... se lembra não é o mesmo que eu me entrei que eu me entrei Obrigado.